Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corre atrás Galera palmeirense, se estava difícil com 3 pontinhos Imagina agora com 5 pontos em vantagem para a Mulambada Agora ficou complicado, agora fica difícil a gente acreditar Mas ainda falta muito campeonato Eu sei que vocês vão ficar com raiva Porque eu vou falar, ainda dá torcedor palmeirense, ainda dá É difícil, não dá para acreditar Principalmente com a postura do Palmeiras nos últimos jogos A gente fica com o pé atrás, mas ainda dá Mas vamos falar desse placar horrível que aconteceu Palmeiras 1, Atlético Mineiro 1 É inacreditável como a gente consegue ver um Palmeiras no primeiro tempo horrível Aconteceu isso também contra o Internacional Onde o Palmeiras escapou de tomar 2x3 gols contra o Internacional E hoje, de novo, Palmeiras horrível no primeiro tempo Um time que disputa uma liderança Entrar no Allianz Parque daquele jeito Como é que o time quer ser campeão desse jeito? Como é que é, torcida? Os jogadores totalmente desinteressados na partida Só toque de lado Só cruzamento na área O Atlético Mineiro veio todo retrancado Era 4-4-1 Todo atrás E o Palmeiras deixou o Atlético Mineiro jogar Como é que pode acontecer isso, torcida palmeirense? É inacreditável Eu não admito empatar com o Atlético Mineiro no Allianz Parque Era o retorno do Palmeiras ao Allianz Parque E o Palmeiras faz o que? Os jogadores fazem o que? Faz essa merda que aconteceu hoje no Allianz Parque O time, parecia que o time Era décimo, décimo primeiro colocado na tabela Para jogar aquela bolinha que jogou hoje É inacreditável Aí toma um gol no primeiro tempo Os 15 minutos finais foi onde o time começou a reagir Conseguiu um empate Aí começou aquela mudança toda do Palmeiras Chuveirinho na área, chuveirinho na área, chuveirinho na área Para querer virar o jogo Mas não teve competência para fazer uma jogada Para criar jogada Como é que o time do Palmeiras vai virar um jogo com Borra e Davidson? Até quando, torcedor palmeirense? A gente vai ficar aqui reclamando Da diretoria do Palmeiras Com os atacantes que o Palmeiras tem Davidson e Borra Eu não aguento mais ficar aqui reclamando desses jogadores Eu não vejo a hora desse ano acabar logo Eu vou acreditar sempre Para o Palmeiras disputar a liderança Vou acreditar até o final Se há chance, eu vou acreditar Se há esperança, eu vou acreditar Mas, no fundo do meu coração Eu não vejo a hora de acabar o ano E no ano que vem Começar uma reformulação Tirar aí um monte desses jogadores Que bando de competentes Bando de pipoqueiro O único que escapa ali Nesse time do Palmeiras É só o Dudu No ataque Estou falando do ataque É só o Dudu O único jogador que a gente tem Que vai para cima Que Diba Fez o gol hoje A jogada foi praticamente toda Do Dudu O único que ia para cima Era só o Dudu O resto Meu Deus do céu É inacreditável Torcida palmeirense Inacreditável Ficou difícil Ficou complicado O Palmeiras vai jogar agora Fora de casa Contra o Santos O Flamengo joga em casa Contra esse próprio Atlético Mineiro Pode ver O Flamengo vai dar uma goleada Nesse Atlético Mineiro E o Palmeiras não teve a competência De ganhar do Atlético Mineiro Em casa Com mais de 30 mil torcedores Apoiando o time É uma vergonha Torcedor palmeirense É uma vergonha Time Que quer ser campeão Não pode deixar de fazer O dever de casa Principalmente com um time Que está em péssima fase Principalmente um time Que perdeu para o Vasco Principalmente para um time Que faz 5 jogos Que não vence Aí o Palmeiras vai lá E consegue empatar É brincadeira Torcedor palmeirense Mas Vamos ver o que vai acontecer Tem muitos jogos aí Nesse campeonato brasileiro Vamos ver se o Flamengo Vai deixar o Palmeiras Chegar novamente Estava difícil Com 3 pontinhos A gente tentou secar O Flamengo hoje O Flamengo ganhou Da Chapecoense E eu pensei que o Palmeiras Ia fazer a sua parte Para continuar 3 pontinhos E o Palmeiras Empatou com o Atlético Mineiro E agora a vantagem Ficou de 5 pontos Para o Flamengo Complicado Dificultou mais Mas eu acredito Felizmente Eu ainda acredito Eu ainda sou Babaca De acreditar Nesse possível título Do Palmeiras No Campeonato Brasileiro De 2019 Então torcedor palmeirense Eu estou chateado Estou com raiva Estou aqui puto da vida Com a incompetência Desses jogadores Nesse jogo de hoje Porque Não pode De forma alguma Empatar com o Atlético Mineiro Mais em casa Palmeiras Deixou de ganhar 2 pontinhos Fora os jogos De antes Que o Palmeiras Empatou com o Vasco Empatou com o Bahia Perdeu com o Ceará Aí hoje empata Com o Atlético Mineiro Então galera Ficou difícil Eu ainda acredito Mas você tem Total liberdade Para comentar aí E dizer que não acredita Entendo perfeitamente Os torcedores Que vai dizer Que já era Que o campeonato Acabou para o Palmeiras Que agora é só Garantir a vaga Da Libertadores E pensar No ano de 2020 Concordo Concordo com vocês Mas Ainda brota Alguma esperança Aqui dentro Do meu coração Que Algumas coisas boas Vai acontecer Daqui para frente Próximo jogo Do Palmeiras É contra o Santos Um clássico Lá na Vila Belmiro E vamos ver O que vai acontecer Se o Palmeiras Perder para o Santos E o Flamengo Ganhar Aí Acabou de vez O campeonato E a minha esperança Acaba também Então galera Comenta aí Bastante Sobre esse jogo Horrível do Palmeiras Sobre esse papelão Que o Palmeiras Feio no Allianz Parque Onde o Palmeiras Não conseguiu vencer O fraquíssimo Atlético Mineiro Me desculpe Torcedor do Galo Mas esse time Do Atlético Mineiro É horrível E o Palmeiras Conseguiu ser Mais horrível A Índia Não ganhando Do Atlético Mineiro Então galera Palmeiras Comenta aí Tamo junto É nóis E avante Palestra Fui